O maior rombo que Lula deixou para a nação brasileira não foi o rombo financeiro, que foi gigante, que foi imenso. Não foi o rombo do triplex, do sítio de Atibaia, da Petrobras, o rombo do BNDES ou dos fundos de pensão, ou o rombo das estatais que ele pilhou impunemente por anos. O maior rombo que Lula deixou para a nação brasileira foi um rombo bem no centro do coração da nossa pátria amada Brasil. Lula dividiu o povo brasileiro em infinitas classes e frentes de batalha, gerando um prejuízo social e afetivo incalculável, impagável e irreversível a curto prazo. Primeiro Lula, de posse de um sindicato, lá no ABC Paulista, jogou empregados contra seus patrões e passaram a acusar os geradores de emprego de exploradores de seus colaboradores. Vendo que o resultado dessa segregação delferiu algum lucro naquele momento, Lula partiu para o grancismo atroz, segregar para dominar. Então Lula segregou pobres e ricos, fazendo com que pobres passassem a acusar os ricos de terem bens demais, de serem concentradores de renda demais, e estimulou assim a inveja entre classes sociais. Lula segregou pretos e brancos, trazendo os negros para o seu lado e fazendo com que os negros passassem a acusar todos os brancos que não fossem puxa-sacos de Lula de serem racistas. Lula segregou mulheres e homens, fazendo com que mulheres se deformassem e passassem a acusar os homens de serem machistas e tóxicos. A essas mulheres, Lula deu o codinome de Mulheres do Grelo Duro. Depois Lula segregou gays e héteros, fazendo os gays passarem a acusar os héteros de serem homofóbicos e assassinos potenciais de homossexuais. Aí Lula segregou indígenas e produtores rurais, fazendo com que indígenas, doutrinados e aqueles pseudos sem terras, passassem a chamar os fabulosos produtores de alimentos do Brasil de invasores de terras indígenas. Lula ainda segregou filhos de pais, essa segregação mais cruel e demoníaca desse cidadão chamado Lula, fazendo com que filhos doutrinados nas escolas e universidades passassem a odiar a própria família, chamando seus pais de patriarcado opressor. Não obstante, Lula vem a passos árduos, segregando céticos e cristãos, acusando cristãos de serem atrasados e bolsominios, como se torcer para o Brasil dar certo e ter fé em Cristo fosse o pior dos pecados. E não para por aí. Lula aparelhou o Poder Judiciário, aparelhou as universidades públicas, aparelhou as redações de jornais, comprou a classe artística com recurso da Lei Rouanet, sentou em cima das dívidas tributárias da Rede Globo, que passou a ser um canhão de fake news da esquerda, tomou para si a Constituição Federal e se tornou um ex-criminoso inocente, um inimputável ex-presidiário do dia para a noite, com a anuência lamentável, lastimável do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Mas tem mais, Lula transformou criminosos, violentos, assassinos, estupradores, pedófilos, e toda sorte e todo tipo de bandido em vítimas da sociedade. Uma infindável aberração de um caráter deturpado, uma insuportável inversão de valores e falta de compromisso com a sociedade brasileira. Tudo pelo poder. Nada, eu disse, nada pelo bem real do povo brasileiro. O rombo financeiro que Lula deixou para o país é fato. Não foi pequeno. Foi o maior roubo organizado da história da humanidade. E, ainda que o STF diga, ah, não foi bem assim, Lula merece um julgamento justo. Por isso, vamos julgá-lo de novo. Mas, o pior de tudo, foi o rombo no coração do Brasil, deixado por esse discípulo de Fidel Castro e de Hugo Chávez, que é infinitamente mais difícil de ser revertido, pois o Brasil é uma pátria socialmente esfacelada e espiritualmente em guerra. E o homem, culpado de tudo isso, se chama Luiz Inácio Lula da Silva e seus asseclas e seus seguidores e seus fanáticos secretários. Ou lutamos por liberdade e justiça agora, ou teremos que lutar para conseguir comida na lata do lixo dessa elite comunista amanhã, ou em breve, como acontece, como já acontece em Cuba, na Venezuela, na Argentina e países afins dominados por ditadores, por sacanas comunistas. Muito obrigado.